www.iguatu.net, mais informação para formar a sua opinião Após ser vinculado na imprensa do estado a sangria do açude do Trussu, a equipe da TV Iguatu.net, juntamente com o radialista Pinheirinho, esteve nesta segunda-feira 2 no local da sangria, onde podemos constatar que ainda faltam cerca de 5 centímetros para que ocorra a tão esperada sangria. Aqui é o limite do sangradouro do Trussu. Veja aqui a água do Trussu. Aqui sim, aqui é a água do açude do Trussu. E estamos bem no limite do seu sangradouro. Olha aí, faltando o que? Olha aí, faltando o que? Um dedo. Quando ela ultrapassar aqui, que ela ultrapassar essa parte aqui, e que chegar aqui, aí sangrou. Mas, no momento, na manhã desta segunda-feira, percorremos todo o percurso do sangradouro, que dá mais de 300 metros, dá mais de 300 metros, até o final da sangria. Nessa manhã de segunda-feira, o Trussu não está sangrando. Ainda no local, o radialista Pinheirinho entrevistou o José Idalino, que é responsável por repassar as informações do nível do açude para a Cogé. Oficialmente, é isso que está faltando para o açude Trussu sangrar. E como a nossa equipe trabalha com seriedade, estamos no local com o seu Idalino. Seu Idalino, falta quanto para o açude Trussu sangrar pela segunda vez? 5 centímetros. Para que a água ultrapasse o limite do sangradouro? É, mas ela começa a sangrar, está faltando 5 centímetros. Passou do limite, está sangrando? Está. No momento, o Trussu não está sangrando? Não está sangrando. Eu já dei a informação hoje para a Fonseno, que estava faltando 5 centímetros, e para a Cogé. Informei com uma pessoa que trabalha lá na Cogé. A notícia certa é essa. Faltam somente 5 centímetros. Um tantinho assim, como vocês viram na matéria, nas imagens, para que o açude Trussu possa sangrar pela segunda vez.